Fala pessoal, vou dar mais uma dica aqui em Dying Light 2 para uma missão que tem um coletável, né? E essa missão aí tá bugando pra muitos players, né? Que é a missão Kill or North Kill, ou matar ou não matar, traduzindo, né? Meu jogo aqui tá em inglês. E porque tá bugando? Pra alguns players essa missão aparece, pra outros nunca aparece, entendeu? Então, é... e tem um coletável ali pra sua platina, né? Você precisa de ser coletável. Que tem só nessa missão. Claro, você pode fazer co-op, mas... Como eu disse, né? Co-op também é um complicadinho, porque eu fiz o meu co-op. E os players acabam te expulsando, às vezes, né? Você acha um cara fazendo, ele acaba te expulsando, você não consegue pegar o coletável, né? Você tem que ter sorte, isso não é aí. Eu, por exemplo, fiz co-op, o cara me expulsou duas vezes. Mas eu insisti lá e consegui pegar o coletável, ele me expulsou de novo. Então, tem a situação. Pra você não precisar depender de ninguém, né? Vou dar umas dicas como fazer pra abrir essa missão aqui. Porque eu li alguns fóruns gringos aí. Foi o único jeito que eu consegui, tá? Minha primeira jogatina eu não consegui. No Play 5, no Play 4 eu consegui. Vou explicar por quê. Segundo os fóruns gringos. O que você tem que fazer? Então, essa missão aqui tá aqui no Olho de Peixe, tá? Ela vai estar aqui no Olho de Peixe, né? Aqui no centro, no caso, New Dal Park aqui. E pra você conseguir ela, tá? Tem uns pré-requisitos que eu li alguns fóruns gringos. Você não pode fazer esse acampamento aqui, tá? E nem essa estação de metrô aqui, ó. Liberar essa estação de metrô. Na verdade, eu não liberei nenhuma, né? Que não seja da história, né? Só liberei as que são da história mesmo aqui nessa região. Então, tá na segunda parte aqui do mapa. Então, eu não liberei nenhuma. Outra coisa, vou fazendo a missão principal ali, né? Então, logo após o observatório, né? Vai ter a missão Bem Vindo a Bordo, tá? E eu fui fazendo uma... Não terminei ela ainda. Então, tô na metade dela. Fui fazendo algumas coisas nela. E aí, liberou uma missãozinha aqui antes, tá? Então, sempre que você vai fazendo aquela missão Bem Vindo a Bordo, Volte aqui no Olho de Peixe, liberou uma missão secundária aqui antes. Que é pra fazer o metrô aqui, né? Essa aqui. Rats in the house. Os ratos estão na casa. Então, liberou essa missãozinha que eu peguei com o barman aqui, ó. Né? Então, eu peguei com esse barman. Liberou essa missãozinha. Não faça ela, tá? Então, por quê? Toda vez que eu voltava pra esse bar aqui, não tinha nem o barman aqui, tá? Não tinha ninguém aqui. Tá? Só tava a galera aqui bebendo, tá? Mas não tinha nem o barman. Então, eu fui fazendo a missão depois do observatório lá, Bem Vindo a Bordo. Eu sempre voltava aqui, né? E aí, numa das sequências da missão, esse barman aparece e te dá essa missão secundária aí. Tá? Que é pra fazer o metrô. Eu não fiz, tá? Continuei fazendo mais um pouquinho da Bem Vindo a Bordo, tá? E aí, terminando cada vez que eu terminava, eu voltava pra cá. Na continuação, depois que eu peguei essa missão com ele aqui, tá? Do Bem Vindos a Bordo. Eu voltei pra cá, né? E apareceu esse carinha aqui da missão que é o Arnott Q1. Mate. Né? Ou morra. Mate. Mate ou não mate, desculpa. Não é mate ou não morra, não. Mate ou não mate, tá? Então, essa missãozinha tem um coletável aí. Que eu já peguei no Coop, tá? Que é esse coletável aqui. Só tem nessa missão. Você pode achar a Coop, mas como eu falei, é meio complicado, né? Os caras acabam te expulsando muitas vezes aqui. Cadê os coletáveis? Vou pular de errado. Tá aqui, ó. Que é esse coletável aqui, ó. Arvary's Map, né? Então, esse coletável você pega nessa missão que é o Arnott Q1, tá? E pra platina, né? Você precisa pegar todos os coletáveis, né? Tô aqui no comecinho fazendo a segunda platina aqui no Play 4. Precisa pegar todos, tá? E aí, eu só consegui pegar a Coop essas duas vezes. Não consegui liberar essa missão na primeira vez no Play 5. Consegui agora fazendo esses passos aí. Então, eu não sei se é um bug, tá? Do jogo. Ou realmente tem que fazer esses passos. Pra liberar essa missãozinha, Kill or not to kill. Você pega esse carinha. E aí, é só pegar a missão que esse coletável vai estar na missão. É um dos objetivos da missão. Não tem erro, não. Esse coletável, Arvary's Map, vai ser um dos objetivos da missão. Não tem como errar. Você tem que pegar ele pra completar a missão. Então, é um coletável que se pega com essa missão aqui, tá? Não tem erro nenhum. Então, é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Espero ter ajudado. E se inscreva no canal. Até o próximo.